No dia 25 de dezembro, o amor natalino invade o coração das pessoas e é nesse dia que esse amor aumenta. Então faça um pedido para que esse amor jamais saia do seu coração. Se conseguimos chegar aqui, foi porque vencemos várias barreiras e obstáculos que surgiram em nossas vidas. Que o espírito do amor e da fraternidade reine em seu coração. Guarde esse coração com amor e carinho. Ele representa toda a sua família. Feliz Natal!